Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 38. Previsão de futuro da uma ótima Big Idea. Por quê? Porque Big Idea, você lembra, tem que ser benéfico, ela tem que ser empolgante acima de tudo e, de certa forma, é importante para a pessoa. Tem que ter algum galo de relevância ali. E quando você tenta prever o futuro, você acaba trazendo todos esses ingredientes à tona. E se a sua forma de explorar essa teoria for bem feita ao longo do texto, a conclusão vai ser inevitável. A pessoa vai entender que ela precisa do seu produto, que ela concorda com você e que ela vai continuar te acompanhando, entende? Então, previsão de futuro, um exemplo disso é quando a Empiricus lançou o dólar a 5 reais. Ela falou, o dólar vai chegar a 5 reais, compre o dólar. Só que ela lançou numa época que eu acho que o dólar estava a 3 reais. Ninguém imaginava que ia chegar a 5, né? Só que eles lançaram essa previsão de futuro e eles deram bons argumentos para isso. Acabou chegando a 5 mesmo. Então, realmente, você acabará acertando. Ou seja, preveja o futuro. O Bitcoin, quando falam que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares, é gente jogando uma previsão de futuro. E aí, a pessoa explica o porquê ela acha que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares e quem concorda vai lá e compra o Bitcoin na esperança de que realmente valorize tudo que a pessoa falou que vai valorizar. Entende a ideia? Você pode fazer isso para qualquer mercado, para política, para turismo. Olha, no futuro não vão existir mais ilhas do Caribe, porque vão ser todas cobertas por água. Então, se você quiser conhecer as maravilhas, vamos logo. Compre o pacote. Estou brincando, eu dei uma exagerada. Mas é uma previsão de futuro que faz sentido, se você for ver. Porque o nível da água está subindo, as ilhas podem ser engolidas pela água. A gente não sabe. O importante da previsão de futuro é você sempre ter boas provas e bons argumentos que deem sustentação para a teoria que você está inventando. Entendeu? Se você tiver, você vai conseguir ser persuasivo e assim trazer pessoas que concordem com a sua visão de futuro. Fechou? É isso. Bora para a próxima dica. Um grande abraço e até já.